Você aí que acabou de comprar o seu PS4 e pretende começar um canal com ele, venha comigo que nesse vídeo vai ser bastante útil, eu vou ensinar como gravar, editar e fazer lives pelo próprio PS4, beleza? Fica horrível essa intro, né? Bom, vamos começar aqui pela configuração, tá? Vamos configurar ele por aqui, ó. Esse botão do controle, que é basicamente o irmão do Optus, o Sherry, a gente aperta que vai abrir as configurações, tá? Cara, vai ficar um vídeo um pouquinho grande, tá? Então vamos lá, vamos descer até aqui, ó, configurações de compartilhamento e transmissões, vou fazer um resumão de cada uma dessas opções. Tipo de controle do botão, eu posso deixar no padrão, mas se vocês quiserem mudar, fica no critério de você. Basicamente, muda apenas duas coisas. No padrão, eu aperto uma vez, vai exibir o menu. Se eu manter o botão pressionado, vai fazer captura de tela. Aqui embaixo, se eu deixar ela marcada e eu apertar uma vez o botão, vai fazer a captura de tela. Mantenha pressionado, vai exibir o menu. A única coisa que muda é isso. Duração do vídeo creepy. Vamos estar deixando aqui em 60 minutos. Assim, podemos gravar vídeos até de uma hora. Configurações de capturas de tela, eu deixo desmarcada. Porque toda vez que você ganhar um troféuzinho em um game, vai tirar print. Então, se você deixar desmarcada, não vai, tá? Configurações de transmissão. Aqui já é muito importante. Vamos vir aqui. Configurações avançadas. Eu não tenho a PS câmera. Então, se você tiver, vai ter que se virar. Vamos vir. Configurações de compartilhamento de áudio. Isso é muito importante. Se o seu estiver tudo desmarcada, trate de marcar tudo, tá? Porque se você gravar um vídeo, vai falar lá em Gompangaré. E aí, galera? Aqui é o meu primeiro vídeo do canal. Sei lá o quê. E tiver desse jeito assim, não vai sair sua voz. Vai sair só o áudio do jogo. Então, aqui vai sair sua voz nos vídeos. Aqui nas transmissões, se você quiser fazer live. E compartilhar a onda da party também é muito importante. Muito importante. Digamos que tá você e o seu amigo na party ali. E você quer que saia a sua voz e a dele. Pressione aí pra marcar, fi. Que aí vai sair as duas. Mas tem outra coisa também que eu já vou explicar daqui a pouco, tá? Então, marcamos as três. Vamos vir pra cá. Isso daqui vai ser as mensagens dos inscritos. Se você tá fazendo live, vai aparecer na tela ali. Pra você mesmo, na TV. Pra ler os comentários. Eu não gosto de marcar que eu acho que deixa a tela poluída. Então, se você tiver um celular, já dá pra ler os comentários de boa, tá? E aqui tem isso daqui. Conversão de comentários em fala. Converta comentários em fala dos espectadores. Eu não marco. Mas se quiser... Enfim... Praticamente no áudio, fizemos a parte mais importante. Que foi eu marcar essas três. Agora, aqui é a mesma configuração de Andy de cima, tá? É a mesma. E é basicamente isso. Serviços vinculados. Bom, aqui tem como a gente vincular com a Twitch, Twitter e YouTube, né? Se você quer fazer live no YouTube, vincula aqui, galera. Tá? Vou mostrar aqui mais ou menos. Vincular sua conta ao YouTube. Aí vai explicar mais ou menos o que você deve fazer e ir, né? Vamos aqui, ó. Apertar vincular. Vai abrir... O PC aí. Do PS4. Aí você coloca o seu e-mail do canal. E sua senha, tá? Aí já vai estar vinculado. Beleza? Agora sim, terminamos a primeira parte. Agora é só voltar tudo. Vamos voltar tudo. Outra coisa muito importante. Eu gosto de entrar na party pra gravar meus vídeos. Porque eu consigo ajustar mais ou menos tudo pela party, tá? Então vamos iniciar aqui. Eu gosto de deixar fechada. Se você deixar aberta, você tá lá gravando. Um amigo seu vai lá e entra na party e atrapalha o seu vídeo. Não vai ficar legal, né? Então deixa fechada. Que eles só vão poder entrar com o convite. Eu consegui criar uma party comigo mesmo. Então eu faço sempre isso. Cria uma party com você mesmo. Pra fazer seus vídeos aí tranquilos. Sem que ninguém te atrapalhe, tá? E aqui, galera. Vamos vir em configurações de áudio da party. É que eu não estou com o meu microfone. Então dá pra você ajustar o nível aí. Você testa. Pra ver se tá saindo de boa a sua voz ou não. Ajustar a mixagem de áudio. Isso daqui vai ser basicamente o quê? Se você e seu amigo. E você não tá escutando muito do jogo. Você arrasta pra cá. Que aí vai escutar mais o áudio do jogo do que seu amigo, tá ligado? Meio que vai equilibrando as coisas. Aí você vê o que é melhor pra você. Eu gosto de deixar no meio. Áudio do bate-papo. Eu gosto de deixar priorizado a party. Permitir o compartilhamento da sua voz. Lembra que eu falei? Se você estiver com um amigo e quer gravar a voz dele. Ele tem que deixar essa opção aqui no sempre permitir. Porque se ele não deixar não permitir. A voz dele não vai sair. Mesmo você tendo aquela opção marcada. Aqui conexão do bate-papo por voz automático. Qualidade não importa. E aqui também não importa. Basicamente fizemos isso. Vamos pra terceira parte. Que vai ser a gravação, tá? O único ruim é que o PS4 não grava a tela inicial dele, tá? Então se eu apertar duas vezes aqui. Não vai gravar. Mas não que isso importe, né? Queremos gravar o jogo mesmo. Então vai. Eu coloquei aqui no Red Dead. Tô aqui no game. Prontinho pra gravar. É só apertar duas vezes o botão Sherry. Vai aparecer aquele negócio na tela. E aí é só fazer o seu vídeo tranquilamente. Vai gravando e tal. Uma coisa que eu indico sempre no começo do vídeo. Grava um pedacinho, ó. Fala um pouquinho pra comparar com a sua voz. Porque infelizmente no PS4 não tem como você ajustar igual no PC. Ó. Tô aqui igual um retardado. Beleza. Vou salvar meu vídeo. Temos duas formas. Ou apertando duas vezes. Ó, apertei duas vezes. Vai aparecer isso daí. Videocripe salvo. Agora eu vou iniciar novamente a gravação. E vou encerrar o meu vídeo de outra forma. Que é apertando uma vez o botão Sherry. Daí vai abrir esse menu. E vamos apertar o quadrado. Vamos apertar o quadrado que vai salvar. Temos essas duas opções. Às vezes meio que dá uma bugada e demora. Pra aparecer o quadrado. Então espere, véi. Espere, senão você vai perder seu vídeo. Aí fica ao critério de vocês. O seu vídeo vai vir pra galeria, tá? Que é essa daqui, ó. Galeria de capturas. A gente vem aqui em Red Dead. E tá aqui, ó. Nosso vídeo. Dá pra assistir. Tranquilamente. Enfim. Segundo passo é sobre as lives. Pra fazer live é bem fácil. Mas primeiro precisamos saber se a sua net é boa. Então vamos vir aqui em configurações. Rede. Testar a conexão. Apesar que esse negócio aqui eu acho meio bugado, cara. Eu acho meio bugado, ó. Testei aqui a conexão da minha. Deu 300 de Dungleload. E 9 de Upload. Falam que pra fazer live precisa ter 1 de Upload pra cima. Pra fazer uma live de boa. Então, né. Vê aí se a sua net tem um Upload bom. É engraçado que varia muito isso daqui, ó. Vou testar novamente. Vai mudar muito, ó. Ó lá. Tá vendo como que mudou? Agora caiu pra 42 e o Upload foi pra 48. Eu não entendo isso. Mas eu sei que a minha net suporta live. Então é tranquilo. Vocês vão fazer o quê? Vão vir aqui, ó. Vão apertar uma vez o Sherry. Vai aparecer aqui. Transmitir partida. A gente aperta aqui. Aí vamos escolher aonde queremos transmitir. YouTube. Mas lembrando, tem que tá com o seu YouTube vinculado. Mas se você não tiver, vai pedir pra vincular, tá? Beleza. Já está com a minha conta aqui do canal. E já aparece aqui pra vocês. Tá vendo? Aqui é o que eu falei pra incluir o áudio. Já tá certo. Aqui é a mensagem. Ó, pra vocês terem noção com o que fica. Tá vendo? A tela fica menor. Mas aparece ali no canto direito as mensagens dos inscritos. Então se você tiver o celular, não precisa disso, tá? Aqui no título. Você coloca o que quiser. Aqui a minha descrição já vai automática. A qualidade. Essa daqui é a máxima, tá? Engraçado que pra live dá pra gravar até em 720p no 60fps. Vai entender, né? E aqui é isso. Só iniciar a transmissão que vai começar a transmitir a live aí tranquilamente. Beleza? Bom. Dito isso, fizemos basicamente tudo. Falta agora duas coisas. Que é a gravação. Só que não. A edição. Parte final. A edição. Eu não tenho certeza. Mas acredito que não vai estar instalado isso daqui no seu PS4. Se não tiver, é só vir aqui, ó. Pesquisar o nome dele, tudo certinho. E baixar que é de graça, tá? E outra coisa também. Eu fiz um vídeo explicando cada detalhe desse aplicativo. Então vou estar deixando um link ou um card aparecendo. Se você quiser aprofundar mais na edição. Dá uma olhada aí nesse vídeo, ok? Então vamos lá. Aqui em vídeos, vamos em novo projeto. Novo projeto. Aqui não importa. Vai ser o tema do vídeo. Mas é só desmarcar elas. Marquei sem querer. Daqui é basicamente a introdução. É legal se você tiver tipo gravando um Days Gone. Você aperta ali, ó. Vai ser como se fosse a sua intro. Aí você deixa marcado. Se você não quiser, desmarca todas. E só vai atrás do seu vídeo. Vou deixar nesse... É que eu fiz um teste ali, não deu muito certo. Vamos apertar o X e quadrado para iniciar o projeto. Daí vai carregar aqui o nosso vídeo e tal. Tem algumas funções ali embaixo. Que é como eu disse no outro vídeo. Eu ensinei tudinho. Eu não vou ensinar agora porque tem muita coisa, galera. Olha só. Só para vocês terem noção. Tem bastante coisa. Mas é até que fácil, tá? Dá para você aprender por si próprio. Porque é bem fácil. Enfim. Digamos que editamos todo o nosso vídeo. Agora é só apertar o Options. E apertar aqui, ó. Exportar para a galeria. Que vai mandar o vídeo para a galeria. Todo editado. Tudo bonitinho. Ah. Isso daqui demora conforme... A duração do seu vídeo, tá? Tipo, eu tenho 60 minutos de vídeo ali. Vai demorar um bocadinho, fi. Então, vai depender do seu vídeo. Do tamanho que você fez aí a gravação. Agora sim. Nosso vídeo está editado. Dá para mandar o vídeo direto por aqui. Apertando aqui já para compartilhar. Sem querer eu aperto o botão errado, Mega. Não tem problema. É só a gente vir aqui, ó. Galeria. E Cherry Factory. E está aqui os vídeos que eu fiz de teste, tá? Ó, eu coloquei isso daqui a intro. Para vocês terem noção. Tá vendo? E esse daqui foi sem intro. Enfim. Para fazer o upload, ali embaixo já fala, ó. Só apertar o Cherry uma vez. Eu odeio o nome desse negócio, mano. Eu odeio. Não sei falar. Aí vai aparecer que o Anjo deseja compartilhar. YouTube. Aqui já vai aparecer, ó. Título, descrição e privacidade e outras coisas. Se você quiser remover isso daqui para não aparecer na tag do seu vídeo, pode apertar, tá? A única coisa que eu mudo aqui para falar a verdade é aqui, ó. A privacidade. Sempre é bom deixar no não listado ou privado. Deixa aqui no privado. E compartilha. Ah, Mega. Mas o título vai ser só isso daí? Sim. Porque, tipo, você vai editar depois lá no seu telefone, né? Acredito que você vai ter um telefone aí. Então, para editar, fica melhor lá no seu telefone. Aí é só apertar aqui, ó. Compartilhar. Adicionado a Uploads. Aí a gente vem aqui na barra de notificação. Procura aqui, ó. Uploads. Ó. Já foi enviado o vídeo, tá ligado? Rapidão. Rapidão já foi enviado. É isso. Aí a gente vai lá no celular. Edita tudo certinho. Outra dica que eu dou também sobre a capa do vídeo. Dá para você fazer por aqui. Dá para fazer por aqui. Porém, eu prefiro fazer no celular. O que eu faço? Para tirar a capa do vídeo. Jogos de modo história é bem mais tranquilo. Digamos, cadê? Vai, é o Red Dead mesmo. Digamos que eu quero tirar uma capa aqui. Um print. Nessa parte aqui, ó. Nessa aqui mesmo. Eu vou estar pausando e segurando o Sherry. Para a gente tirar a captura. Tá vendo? Tirei a captura. De um momento que eu gostei ali do jogo. Que ficaria legal numa capa de vídeo. Aí eu faço o que, galera? Eu venho aqui, ó. Em mensagens. E mando para um amigo ou para mim mesmo. Tá ligado? Aqui, ó. Tá. Mandei para mim mesmo. Porque lá no seu celular tem como você baixar um aplicativo da PSN. Baixando o aplicativo é só ir lá em mensagens. E salvando a foto. Assim você consegue editar lá pelo celular. Eu fiz muito disso. Fica legal até. E é isso, basicamente, galera. Um pouquinho aí como faz para gravar. Editar. E fazer live aí. Com o próprio PS4. É isso aí. Espero que tenham gostado. É nóis. E até o próximo vídeo. Fui!